Filipão, Cassiano, nos últimos meses ocorre de maneira acelerada o debate do hidrogênio verde e do álcool voltar a ser protagonista na geração da energia para veículos. Já perguntei setenas de vezes e sei a sua posição quanto ao setor. Já volto ali no Porfirio. Mas gostaria de saber a sua intensidade de interesse no tema, no setor e possíveis operações que lhe chamam atenção e poderiam extrair valor. Então, vamos lá. Eu acho que a gente ainda está, na questão de hidrogênio, a gente ainda está muito incipiente. Eu, nesse momento, quando olho para a questão do hidrogênio, eu vejo muito mais como uma reserva de valor do que a parte interessante para mim, pelo menos. Eu vejo muito mais como uma reserva de energia, não de valor, uma reserva de energia do que propriamente a questão de veículo. Então, a parte que me interessa mais não é hidrogênio em veículo, não é célula de hidrogênio em avião, não é nada disso. A parte que mais me interessa no hidrogênio é a capacidade assim como a gente não tem assim como a gente o grande problema deixa eu começar de novo isso aqui. O grande problema a grande questão com energia renovável é que a grande parte delas é intermitente, certo? E aí depende de questões climáticas e às vezes não tem condições de ser direto mesmo. você pega, por exemplo, hidrelétrica, vai depender de rio mais cheio, rio mais vazio, mas ali ainda é menos problemático, acaba afetando mais o meio ambiente, mas é menos problemático isso. A questão é que você pega, por exemplo, a energia solar você não consegue ter energia solar direto, né? Porque a terra gira e eventualmente fica à noite. E nesse período de intermitência seria interessante ter o quê? Ter uma estocagem do que foi produzido durante o dia de forma mais agressiva, para que eu não tivesse a necessidade de, por exemplo, na falta daquela injeção direta de energia, eu tivesse um lugar onde eu pudesse puxar esse estoque para poder continuar rodando e só depender da energia intermitente, porque durante o período mais forte ela gera um pouco para uso, um pouco para carregar e aí quando ela não está gerando tudo aquilo eu consigo justamente ter esse esse o uso desse estoque que ficou durante o dia de modo que eu não preciso queimar carvão ou gerador de energia nem nada disso isso funcionaria super bem se eu tivesse no mundo todo uma rede de energia interligada não é o caso, certo? Nos Estados Unidos o tecso vai ser separado esse é o nível do quanto a gente está longe de ter uma energia, uma rede de energia interligada, porque se eu estou interligado eu não estou gerando aqui, mas eu estou consumindo aqui o que está gerando lá do outro lado do planeta e por aí vai, tá? Então assim, hidrogênio seria uma forma muito positiva de o quê? de estocar essa energia para poder fazer a queima daquele hidrogênio que libera água no final como subproduto consegue concentrar bastante energia e consegue funcionar como uma bateria basicamente ao invés de eu ter que ter uma bateria de lítio gigantesca e blá 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 eu posso não só concentrar a minha a minha bateria ali como hidrogênio mas eu posso também transportar hidrogênio é muito mais transportável do que uma bateria gigante de modo que eu acho que esse é o ponto ali que é muito interessante e aí isso aí depende do quê? isso aí depende da capacidade de geração de hidrogênio verde e a capacidade de hidrogênio verde é gerado quando eu faço uma planta de energia sustentável para gerar aquele hidrogênio eu não posso simplesmente puxar hidrogênio da parte que é gerada por uma energia sustentável e dizer que aquilo ali é hidrogênio verde por quê? porque aquela energia está saindo de algum outro lugar que vai ter que ser coberta por algum outro tipo de energia então não dá para chamar aquele hidrogênio de verde essa é a parte que me interessa quem está indo nessa direção através do processo de eletrólise ali é justamente a Engie mas assim todos esses processos exigem regulação do setor eu exijo uma dinâmica de fazer planta de eletrólise casada com geração sustentável de um modo que não afete o sistema brasileiro de energia e ao mesmo tempo me permita a garantia de que aquele projeto não vai simplesmente morrer e que vai ter uso isso daí significa acoplar um sistema de energia no osso brasileiro que é complexo numa nova tecnologia e isso daí não é trivial mas essa é a parte que eu acho que é mais interessante e me chama mais atenção o uso do hidrogênio como estoque de energia essa é a parte que nesse momento me chama mais atenção essa é a parte que eu tenho olhado o que a gente tem de mais próximo nesse direcionamento é a Engie nesse momento pelo que eu vejo a Engie ali do portfólio eu não sei se outros ativos estão próximos eu não acompanho mais de perto talvez a S tenha alguma coisa assim mas a Engie é do portfólio e das operações eu acho que a Engie é uma das que está mais próximo ali de algo assim mas quando a gente fala mais próximo a gente está falando de um projeto de três anos de estudo do projeto e começar a engatinhar nessa direção então acho que ainda tem bastante coisa para acontecer mas eu estou olhando nessa direção na direção do uso de hidrogênio verde como estoque energético porque daí eu tenho aquilo ali ajudando a suprir ajudando a suprir a matriz energética e podendo cada vez mais cortar termoelétrica certo porque se eu tenho estoque de hidrogênio de forma consistente eu não preciso mais queimar carvão ou diesel ou qualquer coisa do gênero eu posso simplesmente queimar o hidrogênio certo e aí seria um movimento muito positivo ali eu acho que uma vez criado o modelo e passada a prova de conceito a gente tem uma evolução bem mais rápida e mais positiva naquilo acho que é isso tá tá